Em Governador Valadares, um homem que por 43 dias tentava se esconder da polícia foi preso no distrito de São Vítor. O suspeito, de 23 anos, foi apontado pelas investigações de ter matado a mulher de 21 anos. O feminicídio aconteceu no dia 29 de agosto deste ano. Camila Nelsina morava no bairro Santo Antônio. Na época, você acompanhou esse caso aqui na TV Leste. E agora, o repórter Roberto Tomaz tem a atualização desse caso para a gente. Roberto, boa noite para você. Boa noite, Saulo. Boa noite a todos. A Polícia Civil de Minas Gerais cumpriu o mandado de prisão contra o homem de 23 anos investigado pela morte da esposa dele, que na época tinha 21. O casamento, que durou 5 anos, teve fim com o crime que aconteceu no dia 29 de agosto no bairro Santo Antônio, aqui em Valadares. No dia dos fatos, a vítima foi encontrada morta por familiares na casa, no quarto. E, segundo informações, onde ela morava, alguns panos estavam enrolados no pescoço e também uma toalha cobria o rosto da Camila Nelsina. Três dias depois do crime, o homem, o suspeito, o investigado, nesse caso, ele se apresentou espontaneamente com um advogado e prestou depoimento na Delegacia de Polícia Civil, onde confessou que agarrou a Camila Nelsina pelo pescoço e com as próprias mãos até ela desmaiar. Segundo o investigado, quando ele fugiu da casa, ela ainda estava viva. O homem foi liberado após o depoimento, pois havia passado o estado desflagrante. A Polícia Civil de Milãs Gerais, ela representou, então, pela prisão do suspeito e, à medida que foi deferida pelo Poder Judiciário, com a prisão efetuada pela equipe da Delegacia Especializada de Crimes contra a Vida e Pessoas Desaparecidas, aqui no Distrito de São Vitor. O homem foi conduzido à Delegacia de Plantão e, após os procedimentos, a Polícia Judiciária encaminhou este homem ao sistema prisional. Nós também ouvimos o delegado Marco Alberto Tavares, que tem outras informações sobre esse caso. No dia dos acontecimentos, ele tinha brigado já com a Camila, estava na casa de uma irmã e, sorrateiramente, de madrugada, ele saiu, voltou para a residência do casal, fez o crime e voltou para a residência da irmã dele, onde ele estava hospedado. Chegando lá, ele falou que tinha feito uma besteira, só que os familiares não acreditaram, a irmã dele não acreditou. E, de manhã, ele já aproveitou a situação e fugiu. A irmã dele ligou para a mãe, falando que achou estranha a situação para ela ir na casa da Camila, a moça assassinada, para ver se ela estava tudo bem. Chegando lá, ela viu que ela estava morta, a própria mãe. A perícia indicou que foi esganadura, foi um meio cruel e comoveu toda a sociedade, né? Apareceu nos diversos meios de comunicação. Por isso que a gente fez esse pedido de prisão, que foi justo, né? Esse crime, Saulo, portanto, depois do dia 29, foram 43 dias até a prisão deste homem, concretizada pela Delegacia Especializada de Crimes Contra a Vida. Saulo. Ok, Roberto, obrigado pelas suas informações. Boa noite para você e um bom descanso.